O Ministério da Cultura está recebendo propostas de ações com foco em jovens e adolescentes. É o chamado Projeto Viva Jovem.com. Até 11 de novembro, escolas e instituições privadas sem fins lucrativos e governos estaduais e municipais podem se inscrever e enviar propostas. Todos os projetos devem contemplar trabalhos direcionados a adolescentes e jovens de 10 a 29 anos. Informações no www.cultura.gov.br